E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou ensinar a resolver o Master Morphix. Vamos lá! Antes de começar, eu tenho que falar algumas coisas sobre o cubo aqui, né? Que no caso é uma pirâmide. Mas pra isso eu trouxe aqui um 3x3. Esse aqui é o Mei Long. E primeiro os Centros. Os Centros, provavelmente todo mundo sabe, né? Que são esses aqui. Esse aqui. Esse aqui. E assim como no 3x3, o Master Morphix também tem Centros. Porque ele é um Shape Mod do 3x3. Então tá aqui, né? Seria assim. Centros. Vamos deixar aqui parado, né? Assim, Centros. Meios. E Cantos. Então, ele é um 3x3, só que no formato de pirâmide. Então ele também vai ter 6 eixos, 6 centros, 12 meios e 8 cantos. Então ele resolve igual a um 3x3. Só que é um pouquinho mais difícil. Por isso eu vou ensinar um método um pouquinho mais fácil pra vocês. É isso. E pra quem não sabe resolver o 3x3, é bem importante que você saiba. Então eu vou deixar o tutorial aqui em cima e aqui na descrição. Agora sim, vamos começar o tutorial de verdade. Antes de a gente começar, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vou começar aqui embaralhando já, pra evitar enrolamentos, enrolações, né? Enquanto isso eu vou falando algumas coisas bem importantes aqui. Primeiro, não sobre o cubo, que é sobre o nosso servidor no Discord. Se você tem Discord, não se esqueça de passar lá. O link tá aqui na descrição e é bem legal, tem bastante gente. Segunda coisa é que eu vou limpar o meu meilong. Vou desmontar ele completamente. E vocês querem vídeo ou não? Comenta aqui embaixo também. Se vocês querem vídeo ou não, de eu limpando o meilong. E a terceira coisa é que, como de costume já, né? Que já tem duas. Amanhã vai ter mais uma live. E as lives vão ser assim. Sábado sim, sábado não. Então amanhã vai ter. Porém, no sábado que vem, não vai ter. Vai ser assim as lives. É claro, né? Se você tá vendo esse vídeo, na data de publicação dele. Que é 12 de junho. E vamos lá. Vou começar aqui. Eu gosto sempre de começar por alguma peça amarela. Normalmente por essa aqui, que já fica um pouco mais fácil de ouvir. Então eu vou pegar e colocar ele aqui. Junto com algum outro centro. Eita. Algum outro centro amarelo também, né? Porque tem que ser amarelo. Aqui. Já ficou certinho aqui. Né? Beleza. E agora eu vou juntar ele com outro centro amarelo. Que tem amarelo, né? Que tem duas cores no centro. Então eu vou fazer assim. Juntar ele com outro centro. Daí fica meio que essa linha aqui. Que corresponderia a isso aqui, ó. Centro, centro e meio entre os dois centros. Centro, centro e meio entre os dois centros. Agora eu vou escolher algum desses dois centros. Esse ou esse. Pra colocar mais uma peça. Eu vou escolher esse aqui com azul. Amarelo com azul. E vou colocar aqui, ó. Já tem até uma peça. E ela já vai estar no lugar certo. Já vai estar no centro certo. Então é só eu alinhar o centro. Agora eu já tenho aqui o centro. Que se fosse no 3x3 seria o branco aqui, né? E dois meios juntando certinho com os dois centros. Que também seria isso daqui. Aqui no 3x3. Agora eu vou colocar mais um. Pode ser esse aqui. Que é o azul. Como é que eu sei que é azul? Aqui, essa peça é azul. Então, eu venho aqui. Junto o azul ali. E desço. Não ficou certo. Vamos arrumar isso aí. Vou virar pra cá. Tenho que tirar ele de lá. E descer desse lado aqui. Assim. Agora vai ficar certo. O que eu fiz? Eu só inverti ele. É como se tivesse assim no 3x3. Tivesse assim a peça. E aqui no caso. Como é por formato, né? Não muito por cor. Mais por formato do que por cor aqui nessas peças. Então. Fica errado se você colocar do jeito contrário. Beleza. Vamos lá. Agora só falta mais um. Que também é azul. Já tá aqui. Vou descer. Ficou certo. Então, eu não vou precisar trocar. Lembrando que se precisar trocar. Eu venho. Deixo ele aqui em cima. Viro pro lado. Desço. Viro. E subo. Daí se tiver errado o centro. É só arrumar. Vou fazer de novo aquilo lá que eu fiz, né? Agora já tá certo. Agora eu vou colocar os cantos. Quem quiser pode fazer F2L, mas não precisa. F2L seria isso aqui, né? Juntar as duas peças. Pra colocar elas ao mesmo tempo. Mas não precisa fazer. Eu acho que é até um pouco mais fácil você não fazer. Porque senão você acaba se perdendo. Tem alguns casos que. É bem legal você fazer pra já treinar um pouquinho, né? Por exemplo, esse aqui que já tá os dois juntos. Mas não é esse, né? Esse aqui. Também já tá os dois juntos, né? Eu posso fazer isso aqui. E encaixar. Desse jeito aqui. Mas eu posso também colocar só o canto. Como é o caso desse daqui. Eu vou colocar assim. Coloquei o canto. E agora o meio. Aqui já tá o meio vermelho, mas eu vou colocar esse aqui. Como é que eu coloco? Eu coloco ele em cima de um dos centros que estão do lado. Assim. Centro e centro. Eu ponho ele em cima de algum deles. Ou aqui, ou aqui. E desço pra ver se ele fica certo. Aqui ficou errado. Tá vendo? Tá errado. Então, eu vou ter que virar e pôr no outro centro. Agora, ele ficou certo. Então, é desse lado que eu tenho que fazer. E eu faço o mesmo algoritmo do 3x3. Que caso você não saiba, eu vou deixar o tutorial aqui em cima. Vou virar pra cá. Subir. Voltar. E voltar. Já fiz o parzinho aqui. E agora é só encaixar. Agora eu vou colocar esse canto aqui. Coloquei. E vou pôr o outro meio. Testo aqui. Deu certo. Então, eu faço o algoritmo desse lado aqui. Beleza. Agora, eu tenho que deixar o centro. Na posição certa. No meio já caiu. No meu já caiu. Que tem duas peças certas aqui do lado. Mas, no seu, pode acontecer de não ficar assim, né? Então, vamos dar uma dificultada aqui. Tá. Agora tá bom. Agora não tem nenhuma peça ligada, né? No centro. Só tem essas duas que estão erradas. Mas, não importa muito. O que eu vou fazer agora? O centro tem duas cores. Aqui, no meu caso, é... Verde e... Vermelho. O que eu vou fazer? Eu tenho que pôr o verde no centro. Apontando pro verde da camada que a gente fez. Do lado que a gente fez, né? Assim. E, automaticamente... Aqui, ó. E, automaticamente, o vermelho vai apontar pro vermelho. Ou, se você estiver fazendo, por exemplo, aqui, né? Azul vai estar mudando pra azul. E, amarelo pra amarelo. Vamos lá. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quais peças estão desorientadas. Vamos ver aqui. Essa peça está desorientada. Essa daqui, logo... Não, não está desorientada. Está orientada. Tá? Então, já vamos marcar essa aqui. Essa aqui está certa. Lembrando, gente, que eu não posso ver... Se uma está desorientada no mesmo lugar da outra. Então, se eu olhei que essa aqui está desorientada, eu não posso falar que essa aqui está desorientada nesse lugar. Porque esse lugar já está ocupado por essa peça. Eu coloco ela aqui no outro lugar. Porque uma já veio aqui. Então, eu vejo que ela está orientada. Então, essa aqui está desorientada. E essa aqui está orientada. Vamos ver agora as vermelhas. Essa daqui... Ela já está no lugar que ela vai. Mas ela está desorientada. E essa daqui, vou ver no outro lugar. Está orientada. Então, essas duas aqui, tem que virar. Assim. E a gente vai fazer o mesmo movimento do 3x3. Colocar as duas certas ali atrás. Assim, né? E fazer aquele movimento lá. Para fazer a cruz no 3x3. E aqui eu tenho uma certa. Agora, essas duas aqui já estão certas. Essa e essa. E essa daqui está certa também. Agora, é só trocar. Eu vou colocar o verde apontando para o verde de novo. E o vermelho para o vermelho. E agora, é só trocar usando o suni. Aquele movimento que é assim. Desse jeito aqui, ó. Que é igual ao 3x3. Quando você tem que fazer o amarelo inteiro. Agora, a gente vai pegar uma peça. Que esteja no lugar certo. Tipo essa aqui. Se não tiver. Faz em qualquer posição mesmo. Que vai dar certo também. Mas no meu caso. Já tem uma certa. Então, eu vou colocar ela na frente. E vou fazer o suni. R, U, R' U, R' U, R' U, R' U, R' U2' R'. E agora, não aconteceu muita coisa. Está tudo errado ainda. Mas a gente vai fazer de novo. R, U, R' U, R' U, R' U, R' U2' R'. E você pode ver que todas estão certas já. Todos os meios já estão certos. Se não tiver ficado nada certo ainda. Faz de novo. Que vai ficar pelo menos uma aqui na frente. Daí você faz até ficar certo. E agora, é só eu colocar os cantos no lugar certo. E orientar. Aqui no meu caso. Deu um movimento bem fácil. Que já tem uma certa. Se já tem uma certa. Vou colocar ela aqui na esquerda. Com o lado que a gente está fazendo para cima. Desse jeito aqui. Se não tiver nenhuma certa. É só eu colocar o lado que a gente está fazendo para cima. E fazer em qualquer posição. No meu caso, não. Já tem um canto certo. Então, vou fazer. R, U', L' U, R' U', L' U. Não ficou certo ainda. Então, vou repetir. No meu caso, eu levei bastante sorte. Que já ficou tudo pronto. Mas, no seu caso, pode ficar. Alguma coisa desse tipo aqui. Desse jeito aqui. Ficar só uma peça. Ou só essas duas aqui. Desorientadas. E o que você vai fazer? É bem simples. Você vai pegar o lado que você estava fazendo. Que no caso, era esse aqui. Que a gente estava fazendo nesse lado. Colocar aqui na esquerda. Assim. Desse jeito. E fazer esse movimento aqui. Vira aqui. Faz um U', né? R' U' R'. É só isso. E vai repetindo até essa pecinha aqui ficar certa. A gente faz U', R' U' R'. E vai repetindo até ela ficar certa. Ficou certa. Ficou certa, mas está tudo misturado aqui. Tudo errado nesse lado aqui. Então, o que a gente faz? Sem mexer na posição do cubo. Vai descer aqui. Para chegar uma peça dessa daqui. De triângulo. Dessa daqui. E vai fazer a mesma coisa até esse lado aqui ficar tudo certo. Não está tudo certo ainda. E ficou tudo certo. E é isso aí. Esse foi o tutorial do Master Morphix.